Fala aí amante do mundo animal, vocês estão bem? Eu espero que sim. Hoje eu decidi trazer uma batalha animal em um ambiente, como vocês podem ver, é bem a caráter mesmo, bem propício para a batalha animal que eu vou trazer aqui, que se chama Sucuri vs Jacaré Açu. Como vocês podem ver, ali tem uma clareira, ali o pessoal fala que tem um jacaré enorme que sobe por ali, de tanto ele subir, acabou ficando aquele desmatadozinho ali. Mas, enfim, a batalha consiste no seguinte, um jacaré gigantesco está ali esquentando o sol, quando de repente, de lá daquelas vegetações lá, uma sucuri enorme de aproximadamente 8 metros começa a vir por baixo da vegetação e ela vem lentamente aonde está o jacaré ali. E ela morde a lateral do jacaré e já vai se enrolando nele. Mas, por se tratar de um jacaré Açu de 6 metros, ele reage e acaba acertando parte da sucuri também e executando o giro da morte. Mas, o giro da morte não é totalmente bem sucedido, porque ele está sendo enrolado pela sucuri. Aí, a briga é entre dois titãs, dois répteis muito grandes e poderosos. Aí, a briga fica muito feia. E a sucuri, por ser maior do que o jacaré Açu, começa a envolver o réptil de forma que ele não consegue se soltar. Ele até consegue reagir, de certa forma, mas, por se tratar de uma sucuri bem maior e bem mais pesada do que ele, o animal vai sucumbindo lentamente após ser completamente dominado e depois engolido pela sucuri. E o resultado dessa batalha animal é sucuri verde. É, turma, eu acho que uma sucuri venceria essa batalha, sim. Até pelo fato de que parece que na Flórida, se eu não me engano, onde está tendo uma infestação de pitons, né, que eles torceram para poder servir como pet e, como todo mundo já deve imaginar, não é uma coisa que é muito bem sucedida, eles acabam jogando fora essas cobras e elas acabam invadindo o ecossistema lá da Flórida e elas predam de tudo, diversos animais, aligatores, nada escapa desses répteis aí, né, que essas cobras são bem poderosas, essas pitons. E a gente vê que tem diversos vídeos de pitons pegando aligatores enormes. Então, eu acredito que uma sucuri bem grande conseguiria, sim, dar conta de um jacaré Açu. Embora ele também seja um predador alfa, né? Mas essa é a minha humilde opinião. Gostaria muito de ver a opinião de vocês nos comentários abaixo. Se gostaram desse vídeo, deem aquele like e se inscrevam no canal.